Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, é o seguinte, eu tenho uma teoria, cara, que eu acho que eu vi num canal chamado Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha, que ele fala o seguinte, se você tiver 11 titulares, se eu tiver 1, você precisa ter 12, 13, 14, 15 titulares, até mesmo pensando numa temporada, mas pensando num seu próximo jogo, na sua semana. O Atlético teve um jogo contra o América, vai ter um jogo contra o Bahia, depois vai ter um jogo contra o Juventude, jogos de competições diferentes, jogos de contextos diferentes, jogos com importâncias diferentes. Então é legal você ter várias peças, você ter várias possibilidades de formação de uma equipe para construir seu time ao longo da temporada e é dessa temática, é desse assunto que a gente vai fazer o vídeo de hoje e eu quero que você venha comigo até o final para a gente acompanhar ainda mais agora que o elenco do Atlético tá bom pra cacete, cara. O elenco do Atlético tá bom pra cacete e eu vou começar minha base argumentativa trazendo o banco de reservas do jogo de ontem contra o América. Anderson, goleiro que, porra, vem muito bem no Atlético, já foi seleção brasileira do Guimpe, que é um goleiro, assim que a gente sabe que tem um potencial altíssimo, fez uma boa série B na temporada passada pelo Náutico, a torcida do Náutico suplicava a permanência do Anderson, então nome importante. lateral direito reserva, Marcinho, jogador também de seleção brasileira, já foi convocado pelo Tite, tem todas as situações fora de campo, mas eu acho que dentro de campo vem entregando com a camisa do Atlético, assim como o Anderson, e a gente sabe de todo o histórico do bom jogador que é. Aguilar e Zé Ibaldo, formando a zaga reserva ali, o Aguilar jogador de seleção colombiana, então legal a gente entender a influência da seleção, das seleções, né, nesse time do Atlético, um jogador que cresceu muito na disputa do Campeonato Paranaense, Zé Ibaldo, vem muito bem desde a temporada passada, cria do CT do Caju, um moleque que, porra, é um zagueiro firme, um zagueiro que, porra, seria titular em vários, vários, vários clubes do futebol brasileiro. Pra lateral esquerda você tem o Nicolas, um dos destaques do último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Oriente, e o Marcos Azevedo, jogador experiente, jogador que tem uma história muito bonita no clube, foi uma peça muito importante em título de Copa do Brasil, então tem também toda uma experiência internacional, jogando Liga dos Campeões, vestindo a camisa do Shakhtar, Alvarado, seleção de base da Colômbia, você tem Cittadini, Canezinho, Teran, jogador com passagem pela seleção uruguaia, Carlos Eduardo, Matheus Bavi, Carlos Eduardo, começou a temporada do Campeonato Brasileiro nos ajudando com o gol, mas foi um personagem que participou da grande maioria dos nossos tentos na temporada passada, o Bavi também fez um belíssimo campeonato pelo Botafogo, um dos piores times da história do Campeonato Brasileiro da Série A, e o Bavi ainda conseguiu se destacar, Cittadini e Canezinho foram peças importantíssimas pro Atlético conseguir arrancar do que conseguiu no campeonato, no segundo turno do campeonato passado. Então, olhando esse banco de reservas, em alguns setores do campo, eu olho e penso assim, cara, esse meio-campo aí, por exemplo, de Cittadini e Canezinho, Teran, é melhor que o nosso meio-campo de doar, então o Atlético tem uma segurança muito boa quando você olha pro elenco, tem até uma teoria, eu queria que alguém me apresentasse um time reserva na história do clube melhor que esse, porque se a gente for pegar a história recente, 2018, 2019, os times reservas não são melhores que esse. Ah, Thiago, mas o Carlos Eduardo naturalmente vai virar um jogador titular, o Cittadini pode ir pro time titular, o Teran pode ir pro time titular, o Babi pode ir pro time titular, mesmo assim, cara. O nível de time titular e o nível de time reserva é muito parecido. Se for um Babi titular ou um Babi reserva, ou um Kaiser titular ou um Kaiser reserva, eu acho que o nível permanece bem parecido. Você pode gostar mais de alguma característica do Babi, você pode gostar mais de alguma característica do Kaiser, você pode preferir o Christian por um motivo, você pode preferir o Cittadini por outro motivo, até mesmo na zaga, cara. Uma zaga que ficou entre as melhores do campeonato grande parte da temporada passada inteira. Hoje você tem um Aguilar e um Zé Ivaldo, em algum momento até mesmo ameaçando um Pedro Henrique. Tem alguns torcedores que preferem os reservas do que o titular, é que o Thiago Heleno é incontestável. Então, no final das contas, quando o Petralha falou que seria um ano de mais investimento, eu acho que o grande investimento do Atlético é esse. Não é trazer um Fernandinho, não é trazer um nome de muita expressão, apesar do quê? Apesar do Atlético ter investido bem. Foram três reforços apenas na temporada, que o Atlético acabou contratando, né? Babi, Teran e Marcinho. Mas, no geral, foram quase 20 milhões de investidos. É um valor bom, assim. É um valor considerável. Mas tiveram alguns reforços que vieram de maneira natural. Um Aguilar recuperado pelo Campeonato Paranaense. O Nicolas voltando de empréstimo. O Iago voltando de empréstimo. O Alvarado recuperado pelo Campeonato Paranaense. Ainda tem a piazada que podem ser óticos reforços. Um Jajá mais consolidado. Um Cauã, um Luan. Então, a partir desse primeiro momento que a gente tem essa constatação de ver o Atlético com esse elenco mais forte, com mais possibilidades. Táticas e técnicas. De opções de, pô, quero escolher esse jogador, não quero escolher esse. Mas, se a gente for olhar no geral, o Atlético pode jogar com três zagueiros. O Atlético pode jogar com dois atacantes mais fixos. O Atlético pode jogar com meio de mais controle. O Atlético pode jogar com meio de mais transição. Pode optar por um lateral de mais corredor. Pode optar por um lateral mais construtor. Então, no final das contas, abre um leque, assim, que a gente bota agora a responsabilidade na comissão técnica, né? Eu fiz o vídeo mais cedo contestando algumas decisões que eu acho que são extremamente contestáveis. Mas, agora, basicamente, você tem as ferramentas. Agora, você vai ter que saber jogar o jogo. Você tem que saber montar um time coeso o suficiente para essa partida, mas coeso o suficiente para aquela partida também. Por exemplo, a primeira rodada foi contra o América em casa. Eu acho que fazia sentido um meio campo de Jadson, de Christian, um meio campo mais leve. Mas, para o Juventude, fora, por que não botar um citadilha ao lado do Richard? Por que não começar com o Terence, ou até mesmo com o Canezinho, um meio de mais pegada? Sabe? Porque, cara, é legal você ter seus 11 definidos. Eu acho importante você ter seus 11 definidos até para gerar essas brigas dentro do elenco. A concorrência é muito relevante. A gente fez, semana passada, um vídeo sobre concorrência, mas é sempre bom você estar instigando o seu jogador a dar ao máximo, porque, cara, tem um cara vindo babando. Mas, da mesma maneira que é importante você ter esses 11 titulares, é muito importante também você ter uma provocação de, cara, nesse jogo faz mais sentido, porque jogos têm contextos diferentes, jogos têm momentos diferentes. Eu vejo o Atlético entrando no Campeonato Brasileiro não como um das melhores equipes. Acho que, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, times mais ricos estão com o elenco melhor, com o elenco mais vasto. Mas, dentro dos mortais, cara, com todo respeito, eu não sei se o banco do Atlético, se o elenco do Atlético é pior que o elenco do Inter. Eu não sei se o elenco do Atlético é pior que o elenco de um Bragantino, que tem um investimento muito maior que o de um Fluminense. E eu trouxe outro dado interessante para a discussão, pegando essa arrancada recente, com o time principal, você teve gols no segundo tempo, um contra o Metropolitano, jogou do Vitinho de fora da área, um contra o Toledo, um contra o Mingote, dois contra o Paraná, dois contra o Alckmin, um contra o Américo. Então, o Atlético vem marcando uma quantidade relevante de gols na segunda etapa. Não necessariamente são gols vindo do banco de reserva, como foi contra o América, um gol extremamente construído, dois reservas, terente para Cadu, Cadu tentou o Babi, a bola não chegou, mas acabou saindo o gol. Mas a gente vê como a gente desenvolve, o Atlético tem um jogo muito estudado no começo das partidas, um jogo muito cadenciado. Alguém fez esse comentário e achei muito bom. No segundo tempo, parece que as coisas desenvolvem. E ter esse banco ajuda esse desenvolvimento, sabe? Eu acho que vários que eu citei aqui que foram reservas contra o América vão acabar virando titulares. Não vejo o Carlos Eduardo sendo reserva, mas o Vitinho não deixa de ser uma boa alternativa para o segundo tempo. Acho que o Terence vai ser titular, mas não acho que o Jadson não seja uma boa alternativa para o segundo tempo. E também tem o famoso detalhe, né? A gente acabou de ter a notícia que vamos ter Copa América no país. Então, tem possibilidade de ter um calendário mais apertado, porque o Flamengo vai pedir a paralisação do campeonato brasileiro. Então, será que é mais uma vez campeonato até o ano seguinte? E o calendário fica mais apertado. Então, se exige mais dessa votação. Então, no final das contas, vejo um Atlético mais inteiro, evolução de vários números, evolução de um Abner, evolução de um Kelvin, evolução de um Eric, evolução de um Christian, evolução de um Calizinho, evolução de um Carlos Eduardo. Vejo um Atlético mais pronto para essas 38 rodadas, que são extremamente intensas, mas vejo um elenco mais inchado. Vejo um elenco com lacunas preenchidas. Eu lembro de jogos marcantes na temporada passada. Contra o Bahia, a gente não tinha um reserva para o Adler. Botou o Kelvin improvisado, tomando. E várias situações que a gente precisava fazer uma votação ali, acabava enfraquecendo muito, principalmente o setor ofensivo. Já teve situação de sair Kaiser, entrar o Walter. Agora sai Kaiser, ele entra o Babi. Já teve situação de... da nossa única opção mais criativa no banco ser o Jadson. Agora a gente tem o Teranj. Cidadinho e Canezinho acho dois jogadores importantíssimos. Então, no final das contas, acho que a gente precisa olhar e valorizar o elenco que a gente tem. Porque esse elenco vem sendo bem utilizado. O Antônio vem cada vez dando mais minutos para os jogadores reservas. Se antes existia uma pressão para substituir mais rápido, essas reservas estão entrando antes. O desempenho do Atlético nos segundos tempos das partidas vem melhorando. E a elite da força. Como eu falei, são vários jogadores com passagem pela seleção. E essa construção do elenco é mérito do departamento de futebol também. Beleza? Tamo junto a noite, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.